A ação policial ocorreu depois que os policiais receberam a denúncia de que os suspeitos estariam no bairro Palmiteira realizando o comércio de entorpecentes. A viatura da Força Tática, composta pelos soldados PMs Godoy, Saroa e Ednei, fizeram patrulha no bairro e durante diligências se depararam com uma motocicleta Yamaha Lander, ocupada por Carlos Daniel da Silva, de 21 anos, e o menor. Ao total foram apreendidos dois tabletes de substância análogo à maconha. Soldado Godoy, da Força Tática que participou da ocorrência, relatou como chegaram até os envolvidos. Através de uma denúncia anônima, por volta das 13h30 mais ou menos, ligaram via 190 informando que tinha dois rapazes em uma motocicleta realizando o comércio de entorpecentes no bairro Palmiteira. É um local já um pouco manjado pela polícia em alguns locais ali. Deslocamos nesse referido bairro e foram realizadas rondas, abordagens. Até o momento tinham se localizado os dois. Próximo à rua Euclides da Cunha, ao virar na esquina, deparamos de frente com esses. Noor que percebeu a chegada da viatura, eles tentaram empreender fuga. Estava um trecho um pouco danificado ali, o perímetro lá, por causa da chuva. Conseguiu ser um pouco à frente, mas logo em seguida abordamos os dois. Momento esse que os dois pularam da moto e tentaram entrar em uma residência para sair da avisa da polícia. Foi abordado os dois, não conseguiram correr. No momento o condutor da motocicleta, ele tirou um negócio debaixo da blusa, uma sacola verde. Colocou dentro do capacete e jogou no chão. Foi feita a abordagem dos dois, a revista, a busca pessoal neles. Porém não foi localizado nada. No momento esse que foi questionado o que ele tinha tirado debaixo da blusa, ele negou dizendo que tinha alguma coisa, foi pegar o capacete dele dentro dessa residência, no quintal, e foi visto lá dois tabletes de substância análoga à maconha. Diante dos fases, eles foram conduzidos aqui para o SISC para a confecção do BOPM. Já é conhecido a polícia? Tem denúncias que eles traficam? Olha, denúncias tem bastante, principalmente desse maior que estava com a droga. Só que como sempre, eles às vezes acabam não pegando com nada, às vezes pegam pouca coisa. Até foi realizando diligências na casa dos dois. Não tinha nada, nenhuma das casas do menor tinha uma pequena porção, acho que bem pequena mesmo, poucas gramas, sendo que a quantidade maior estava com eles no momento. Às vezes estava indo fazer alguma entrega ou estava buscando em algum local, mas a droga foi localizada com eles na cintura. O que eles disseram em relação à droga, o maior no caso? Olha, de início ele negou que a droga fosse dele, que aquele capacete ele nem conhecia, só que os dois estavam com capacete igual, é viseiro azul, uma criança correu atrás dos dois, foi realizado acompanhamento, foi visualizado as roupas que ele estava, capacete, era o capacete dele mesmo, ele jogou na nossa frente quase, tentou negar para despistar a polícia, mas a história dele não colou não. São conhecidos da cidade, trabalham em uma empresa aqui da cidade, né? Os dois são conhecidos aqui da cidade, mas na empresa está conceituada aqui. Um tem 21, um tem 17, até o cara trabalha, não precisaria estar realizando esse tráfico aí, mas prefere ganhar dinheiro fácil e acabou caindo na casa dos dois. Mais uma vez, até agradecer a população que realizou a denúncia, só tenho a agradecer e agora avisar também, informar a população, é forçar acho que 24 horas na rua. Antigamente nós trabalhávamos em um período menor, que não tinha base, não tinha alojamento nem nada, agora temos nossa base lá, onde dá para descansar um pouco lá, fazer alguma estratégia, igual a nisso daí mesmo. Foi feito um monitoramento certinho, realizou, abordaram os dois com êxito e estamos aí na rua.